A força da comunidade é a força da nossa escola Canta rosa de ouro Dá em choque malandro Se Deus quiser, esse jogo vai virar Nossa sorte vai mudar, você irá A grande jogada do carnaval É da Brasilante a catada final Se Deus quiser, esse jogo vai virar Nossa sorte vai mudar, você irá A grande jogada do carnaval É da Brasilante a catada final Avenida, sempre foi um tragoleiro Sete vezes fui primeiro, chorei de emoção Em cada carta, em cada nota desse jogo Eu aposto no meu povo, nessa diversão Meu samba, é o bilhete que te chama pra jogar O destino não dá chance pro azar Nesse cassino tudo pode acontecer Até posso ganhar, mas não posso perder É a festa, é a taxa, movimentos pra vencer Vencer, vencer, vencer Eu pago pra ver Duelo milenar, virou competição No Olimpo a consagração É a festa, é a taxa, é a taxa, movimentos pra vencer Vencer, vencer, vencer Eu pago pra ver Duelo milenar, virou competição No Olimpo a consagração Se a vida imita a arte Eterno conflita, entre a mente e a razão O cheque mate O cheque mate é a estratégia Pra ganhar seu coração Vem brilhar Minha rainha, na passarela Já se goza a dama mais bela Nessa batalha sou mais um repique E o meu tamborim Olha a roça Ah, como é bom recordar O tempião e a maré linha popular Conectado nesse mundo virtual Mas fica a varéia E agora, e agora Saúde é fundamental Pois de Deus Se Deus quiser Esse jogo vai virar Nossa sorte vai mudar Você é A grande jogada Do carnaval É da Brasilante A catada final Se Deus quiser Esse jogo vai virar Nossa sorte vai mudar Você é A grande jogada Do carnaval É da Brasilante A catada final A Avenida A Avenida Sempre foi cantando mesmo Sete vezes fui primeiro Suritimosa E cada catarosa Nesse jogo Um beijo no seu coração Nessa diversão Meu samba É o virente que te chama pra ajudar A Osmar gostou Vencer Não dá chance proada Nesse cassino tudo pode acontecer Até posso ganhar Eu quero ganhar Eu quero ganhar É a peça É o taxe Ouvirante pra vencer 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 Alô, minhas baianas No belo milenar Muita chefe Muita chefe Muita chefe Oi No olho vim com a consagração É a peça É o encaixe Movimentos pra vencer 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 Eu posso ganhar No olho milenar Alô, mestre No olho vim com a consagração Se a vida imita arte Eterno conflito Entramente a razão Minha velha bata Puxa que mata a estratégia Na janela Seu coração Vem brilhar Minha rainha Na passarela De azul e rosa Dama Minha velha Nessa batalha São mais um tepique E o medo é morir Rosas Rosas Ah, como é bom recordar Odeipião e a varilhinha popular Meu carnaval é escuro Se for Essa é a hora que ele dá Salve o dia fundamental Se Deus quiser Esse jogo vai virar Nossa sorte vai mudar Você irá A grande jogada Do carnaval É uma brasileira É uma caridade afinal Se Deus quiser Esse jogo vai virar Nossa sorte vai mudar Você irá A grande jogada Do carnaval Segura a rosa de ouro Segura a rosa de ouro Segura a rosa de ouro A grande jogada Do carnaval É da Brasilândia A carnaval final A grande jogada É a rosa de ouro Lá vem Brasilândia É hora de virar o jogo Tá em choque malandro A grande jogada É hora de virar o jogo É hora de virar o jogo